Ah? Não, eu quero ouvir alto. Corta ou não corta? Corta, Marcelo Álvares! Vai lá, meu querido! Corta! Não, não! Não, corta! E a hora que ele cortar, todo mundo faz barulho! Vai lá, Marulho! E vai, é agora! É agora! Volta! Volta! Um, dois, três, e... Ahahah! Oh meu God! Vamos fazer um corte em quatro passos. Prestem atenção no primeiro passo, como funciona. Bom dia! Você lembrou, ela caiu aí, ó. Vocês querem que ela olhe, né? Primeiro, já foi o primeiro. E para quem ainda não conhece, estamos apresentando para vocês com exclusividade do Brasil, Miskito Icaedo, Marcelo Alvarez. Correspondente internacional da marca, a corpite da Miskito Icaedo, numa belíssima apresentação. Penúltimo dia de Ré Brasil 2013. Número 2. Número 2. Segundo corte. E quem gostou, pode aplaudir! Uhul! Um dos melhores atalhos da Europa, numa única e exclusiva apresentação do estádio Miskito, Resultos Cosméticos, Icaedo Dano Tecnology. Apresentando para vocês técnicas e um show de carisma, o show de técnicas, Marcelo Alvarez. Marcelo, olha aqui! Maravilha! Um dos melhores atalhos da Europa, um dos melhores atalhos da Europa, um dos melhores atalhos da Europa. Não há muito mais atalhos da Europa e uma das atalhos da Europa. Não há muito menos atalhos da Europa. Vai ganhar o óleo! Que é lançamento exclusivo da marca do Espírito! Dá a bola na mão! Dá a bola na ativação! Mas não é pra parar, é pra continuar, é pra continuar! Número 4! Número 4! Já se animaram? Cadê a animação?